E ae pirô é mó sumida, essa porra é Mandela caralho, que joga porra E ae DJ 2M, vão fazer essa porra virar rave caralho, é Marconi Tanto tal do Mandela, tanto, 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 tanto do Mandela Dona ruim, ó, tá apertadão, não tá dando pra passar De pé aqui na mão, brela pua, essas putas eu vou roçar De pé aqui na mão, brela pua, essas putas eu vou roçar Hoje é dia de tu dá, se tu não dá, tô me engadar Hoje é dia de tu dá, se tu não dá, tô me engadar Vou fuder, ela tá buceta, ela tá batata, ela tá buceta Vou fuder, ela tá buceta, até o bar não clarear Vou fuder, ela tá buceta, até o bar não clarear Hoje é dia de tu dá, se tu não dá, tô me engadar Hoje é dia de tu dá, se tu não dá, tô me engadar Hoje é dia de tu dá, se tu não dá, tô me engadar O pali tá lutadão Novinho pega o visão Se passa empurrou na trampa Toma, toma, sarradão Toma, sarradão Toma, sarradão Toma, sarradão Toma, sarradão Leva a sarrada Leva a sarrada Se quiser passar perto de lhe cê sabe quebrar Leva a sarrada Leva a sarrada Se quiser passar perto de lhe cê sabe quebrar Vou fuder na tua buceta Na tua, na tua, na tua buceta Vou fuder na tua buceta Até o bó na clareira Hoje é dia de tudo A cinturão da tua amigada Hoje é dia de tudo A cinturão da tua amigada Hoje é dia de tudo A cinturão da tua amigada Aê, pirô é mó sumida Essa porra é Mandela, caralho Se joga, porra Aê, DJ 2M Vão fazer essa porra virar rave Caralho, é Marconi Tal com tal do Mandela Tal com tal, tal com tal do Mandela